Olá pessoal boa tarde a todos eu sou o professor Marco Aurélio e esta é a décima nona aula do nosso curso de sistemas digitais para engenharia mecatrônica em 002 e agora são três horas e 15 minutos vocês estão vendo aí na tela ou a janela do Google Meet eu deixei o recado aí o recado no Google Meet o pessoal se se dirigir aqui para o tweet que é onde nós estamos fazendo aqui a nossa transmissão eu mandei então para todo mundo os dois links eu mandei o link para para as duas salas vejamos aqui olha que está aqui a nossa parte de avisos aqui então eu mandei para vocês aqui os dois links aqui estão os dois links que eu mandei para vocês então eu imagino que o pessoal não vai ter dificuldade em localizar essas essas informações bom então vamos lá vamos ver aqui a nossa primeira primeira aula usando esta usando esta plataforma vamos ver tomara que funcione e deixa eu ver aqui como é que o nosso chat deixa eu ver aqui quantas pessoas aqui é aqui consta cinco pessoas aqui mas aqui aparece apenas um um código infelizmente aqui não aparece o nome para mim ok então é caso você queira fazer alguma pergunta é tirar alguma dúvida coloca coloca no começo aí caso 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 você deseja comece coloca no começo aí o seu nome caso caso você queira que eu trate você pelo nome ok porque apenas pelo nome do usuário aqui tem cinco aqui na lista eu não tenho como eu não tenho como eu não tenho como saber ok aliás é vocês estão me escutando estão ouvindo a minha voz alguém coloca no chat aí por gentileza se se está escutando a minha voz põe aí um ok no chat por gentileza coloca aí coloca aí coloca aí no chat ok sim está me ouvindo que bom beleza então a princípio aqui aparentemente está dando certo vamos ver mas eu vou manter em segundo plano aquela sala ali do Google Meet porque se der algum problema aqui nessa plataforma do Streamlabs e do Twitch aí então nós buscamos refúgio ali no nosso porto seguro que é o Google Meet ok e também é quem estiver mal informado já entra no Google Meet já vai ver a mensagem ali ok então vamos lá vamos prosseguir então aqui vamos abrir aqui vamos abrir aqui o nosso cadê aqui o circuit maker deixa eu abrir aqui aqui está o circuit maker vocês estão vendo aí na tela aquele decodificador que nós fizemos no começo do curso né então esse daqui é um é um decoder 3 para 8 então ele pega uma palavra binária na entrada os bits ABC e converte para um bit que representa o número decimal ou o número hexadecimal na saída então seria um conversor aqui seria um conversor de binário para o que tal né mas de maneira geral a gente pode entender como conversor de binário para decimal agora é importante também que nós saibamos fazer o contrário vamos agora construir o codificador então vamos construir aqui o codificador cadê aqui o texto o codificador que também é chamado de encoder jóia e como é que a gente vai construir o encoder uma dica que eu dou para vocês pessoal é o seguinte vocês estão lembrados que nós tínhamos visto ali quando nós vimos os 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 circuitos codificadores de geradores de código deixa eu pego um aqui vamos pegar um aqui deixa eu ver aqui tá só que esse daqui é com análise de zeros eu quero um que seja com análise de uns deixa eu ver se eu acho aqui vamos ver deixa eu pegar esse daqui também análise de zeros preciso fazer uma faxina aqui nesses arquivos aqui porque toda vez que precisa de alguma coisa que perde um tempão pronto esse daqui ficou diferente aqui né mas tudo bem aqui são portas or de cinco entradas aqui né mas que seja vocês estão lembrados que quando a gente apresentou esse circuito aqui eu expliquei que essa primeira etapa aqui a etapa do codificador ela respeitava o teorema da unicidade porque cada endereço aqui ó cada endereço aqui que é uma linha aqui opa socorro aqui o que aconteceu aqui peraí peraí ok deu um bug aqui pronto cada linha aqui é uma é o endereço aqui ok e cada linha é única então cada min termo aqui ó é acionado por uma única combinação das variáveis de entrada e cada combinação das variáveis de entrada aciona uma e apenas uma aqui ó é um min termo então aqui ó eu tenho cinco combinações aqui ó eu tenho cinco combinações e cada uma dessas cinco combinações aciona um e apenas um min termo ok então esse é o teorema da unicidade agora aqui na saída eu uso o teorema da existência que que é o teorema da existência é o teorema que diz que a função existe então precisa existir pelo menos um min termo aqui ó que satisfaz a função que eu vou levar aqui para saída então isso aqui tá lá na nossa postira tá então na análise de uns o teorema da unicidade diz que eu tenho que usar portas end ok e na análise de uns o teorema da unicidade diz que eu tenho que usar portas or aqui agora se para fazer o encoder perdão o decoder o decodificador eu usei o teorema da unicidade e aqui eu usei portas end porque a análise de uns então a gente pode concluir que para fazer o encoder que é o contrário do decoder eu vou usar o teorema da existência e aqui então eu vou usar a porta or ok beleza pessoal agora mas você não precisa saber disso tá é a gente vai deduzir agora mas por incrível que pareça pessoal ora ora vejam só nós já usamos o encoder isso daqui ó é um tipo específico de encoder mas eu não expliquei agora é antes eu vou explicar agora o encoder genérico tá mas é isso daqui que nós já fizemos ok então vamos lá vamos pegar o nosso arquivinho lá cadê o nosso arquivinho cadê aqui deixa eu pegar pronto tá aqui pronto aí que que vai acontecer pessoal olha aqui ó aqui eu tenho o código binário mas vamos fazer um um encoder pequenininho aqui pra gente entender melhor aqui vamos pegar aqui Opa, deu aqueles famosos bugs Do Circuit Maker aqui Vamos construir aqui um Encoder De, deixa eu ver aqui 2 para 4, que eu acho que é o mais fácil De todos 2 para 4 Enc Ok? Com entradas Ativas em nível Alto Depois a gente vai fazer O de nível baixo Vamos aumentar aqui, essa fonte está muito pequena Vamos aumentar aqui Vamos pôr aqui Fonte 16, pronto Aí está Deixa eu ver aqui no Google Meet Se alguém está com alguma dúvida Bom, ninguém perguntou nada lá Ok, beleza Então, olha só Eu tenho que ter 4 entradas Vamos pegar aqui então Essa chavinha aqui Duplicate Vamos colocar aqui Vamos dar um zoom Vamos lá Eu vou chamar isso daqui De input Zero Input zero E aqui vamos Vamos fazer aqui uma linha Que vai ser o nosso Barramento aqui O barramento de entrada Decodificado Eu não sei se vocês Perceberam Mas isso daqui É lógica Combinacional Nós voltamos aqui Para Para a lógica Combinacional Peraí que deu um bug Deu um bug aqui Deixa eu só Ver aqui Cadê aqui Peraí Deixa eu ver aqui Não está funcionando Aqui o negócio Peraí Peraí Cadê aqui O circuit maker Ou é Ah, é É que está Minimizado Eu lembrei Que não posso Minimizar Aqui Então Na aula passada Nós concluímos Aquele assunto De registradores Ok Talvez a gente volte A falar sobre Algumas coisas De contadores E registradores Mais para frente Aí, tá Mas A princípio Que a gente já terminou Aqui o assunto Dos registradores Então Agora Que a gente voltou Para Para o assunto Da lógica Combinacional Vamos lá Então Cadê aqui O circuit maker Vamos lá Vamos pegar aqui Ctrl C Ctrl V Tem que ser Quatro entradas Ctrl Ah, meu Deus do céu Travou Peraí Vamos lá Vamos de novo Aqui Ctrl C Ctrl V Ok Agora Aqui Eu tenho A minha entrada A minha entrada Aqui Ela é Decodificada Vamos escrever aqui Então Aqui Eu tenho Entrada Decodificada Então Isso daqui Seria um Conversor Decimal Para binário Tá aqui Vamos colocar Aqui agora A saída Só que agora Pessoal Nós temos que ver O que a gente vai fazer Aqui Olha só Primeiro lugar Eu defini Aqui Que as entradas São ativas Em nível alto Ok Eu defini Isso daqui Então Olha só Ele vai Para 1 Aqui Quando eu Ativar Aqui a entrada Só que é o seguinte Pessoal Aqui Eu tenho O valor Decimal Deixa eu colocar Aqui até O número Aqui 1 2 E 3 O valor Decimal Pessoal É somente 1 Um deles Não pode ser Mais de 1 Olha aqui Aqui no nosso decoder Lembra que a gente comentou Que você tem Uma e Apenas Uma saída Aqui Funcionando Por vez Olha lá Você não pode Não tem como acionar Duas saídas Ao mesmo tempo Claro Porque O número decimal É um só Ele não pode ser Dois Dois valores Ok Agora Aqui no nosso Segundo codificador Ao contrário A entrada decimal É uma só Então Eu não posso Aqui Acionar duas entradas Ao mesmo tempo É apenas Uma por vez Ok Beleza Agora Eu tenho Aqui os meus Bits De saída E vamos Colocar aqui Um Displayzinho Aqui Browse Vamos pegar aqui Um xDisplay Display Digital xDisplay Vamos colocar aqui Um displayzinho Aqui Então Aqui Seria minha saída Binária E Quantos bits Eu preciso Para Endereçar Quatro posições Pessoal Dois Dois Elevado a quatro Dá dois Ok Então Eu vou usar Só dois bits Aqui Então Aqui Eu vou usar A Eu vou usar Porta or Ou porta End Pessoal Olha só Ele é ativo Em nível Alto Ok Então O nível alto Tem que mandar Aqui Por que tem que mandar Pessoal Porque é o teorema Da existência Ok Então Tem que ser O valor Dominante Então Qual é A operação Para qual O valor Um É o dominante É o elemento Nulo É a operação De adição lógica É a or Ok Beleza Agora eu tenho Que ver aqui O meu código Binário Aqui Vamos colocar aqui O nosso código Binário De De dois bits Para a gente ver Qual vai ser O nosso endereçamento Cadê aqui O texto Vamos colocar aqui Então Então Olha só Eu tenho Zero binário Zero Um Dois Três Zero decimal Um decimal Dois decimal Dois decimal O binário Ele é Zero 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 Um Um Zero E Um Ok E eu vou olhar Os uns Ah Então Eu tenho Aqui Só duas unidades De um Aqui Só duas unidades De um Ok Então Acontece Aqui Eu tenho No máximo Aqui É Peraí Só um minutinho Peraí Não Eu falei errado É aqui Tem que olhar as colunas Aqui Tenho uma linha Duas linhas Três linhas Quatro linhas Nessa coluna Aqui Nessa coluna Aqui Eu tenho Duas unidades De um Tá vendo Tá dando pra enxergar Aqui Que nessa coluna Aqui Eu tenho Duas unidades De um Aqui Ok E nessa outra coluna Aqui Eu também tenho Somente duas Unidades de um Ok Ah então Eu vou usar Duas entradas Então eu vou usar Porta OR De duas entradas Ah então Vamos lá Vamos pegar aqui Device Peraí que travou Aqui Vamos lá Device Browse Digital Basics Gates To input OR Place Então aqui Vai um Aqui Vai um Aqui Esse daqui Vai ser O meu Meu A minha Saída Alt A Eu tenho Duas saídas Aqui E Duplicate Aqui Então Esse daqui Vai ser o mais Significativo Esse daqui Vai ser o Alt B Aqui é binário Pronto Então Vamos ligar Aqui Liguei Aqui E liguei Aqui Ok Beleza Deixa eu ver Aqui como é Que está O chat Já temos Seis pessoas Aqui na Na sala Agora Para fazer Agora A ligação Aqui Nesse Barramento Decodificado Eu tenho que olhar Isso daqui Eu tenho que ver Os zooms Que eu vou ligar Aqui Então Olha só O Alt B Vamos colocar Aqui Melhor Para vocês Entenderem Aqui Eu não sei Quanto a vocês Pessoal Mas eu acho O decoder Muito mais fácil De entender Do que o encoder Então Aqui Alt B E o Alt A Vale a pena Prestar Bastante Atenção No encoder Porque eu percebi Que nas Avaliações Presenciais O pessoal Erra Bastante As questões De encoder Então O Alt B Ele vai Pegar Quem O Alt B Ele vai Usar Os Min Termos 2 e 3 Então Aqui O Alt B Ele é Somatório Somatório De Min Termos 2 e 3 Ok Então Vamos ligar Aqui 2 E 3 Agora O Alt A Ele é O somatório De min Termos Quais são Os min Termos Que o A vai Usar O 1 E 3 Então Aqui 1 E 3 Pronto Então Vamos ligar Aqui 1 E 3 E Agora Vamos Rodar Vamos ver Se vai Funcionar Vamos lá Vamos zerar Tudo aqui Primeiro Vamos rodar Aqui Vamos lá 0 1 2 3 Vamos lá Codificou Para 3 2 1 E 0 Codificou Ok Pessoal Deu Certo Alguma Dúvida Aí Beleza Pessoal Agora Vamos Então Fazer O Encoder 2 Para 3 Para 8 É A Mesma Ideia Vamos Quebrar Aqui Ficou Muito Comprido Aqui Vamos Fazer Então O Encoder 3 Para 8 Vamos Dar Um Zoom Para Fora Vamos Pegar Aqui Vamos 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 Um Zoom Aqui Vamos Ter Que Dar Mais Linha Aqui Opa Vamos De novo Aqui Vamos Duplicar Agora Tem Que Ter 8 Desses Aqui 1 2 4 8 Agora Aqui Vamos Dar O Nome Aqui Correto Input 1 Input 2 Input 3 Input 4 Input 5 Input 6 Input 7 Ok Agora Vamos Fazer Aqui O Mesmo Procedimento Vamos Lá Vamos Pegar Aqui Vamos Colocar Aqui Vamos Dar Um Espaçamento Aqui Vamos Mover Ok Vamos Dar Um Zoom Aqui Agora Aqui Então Temos 3 3 Variáveis De Entrada Perdão 3 Variáveis De Vamos Digitar Direito Isso Da Aqui Vamos Lá Espera Aí Não Está Funcionando Aqui Gente X Ele Não Aceita Acrescentar Linhas Deu Um Bug Aqui Vamos Ver Alt A Alt B E Alt C Vamos Lá Então Aqui Zero Um Zero Um Zero Um Aqui Zero Zero Então Agora Aqui Vamos Copiar Isso Aqui Copy Paste Paste Não Aceitou De novo Copy Paste Não aceita Fazer o Paste Aqui Está Tudo Bugado Aqui Gente Vamos Tentar Mais Uma Vez Última Tentativa Na Terceira Tentativa Foi Que loucura Quatro Cinco Seis E Sete Então Aqui Um 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 E Um Pronto Então Agora É só Ir catando As ocorrências De um Aqui Então Eu tenho Aqui O Alt C Onde Que estão Os uns Aqui No Alt C Eu tenho Min Termo Quatro Min Termo Cinco Min Termo Seis Min Termo Sete Então Aqui Quatro Cinco Seis Sete No Output B Eu tenho Min Termo Dois Min Termo Três Min Termo Seis Min Termo Sete Vamos Lá Dois Três Seis Sete Opa Errei Aqui Então Aqui Esse aqui É o Alt C Esse aqui É o Alt B Agora Aqui O Alt A O Alt A Ele Pega Os Ímpares Dá pra Ver Aqui Então Somatório De Min Termos Um Três Cinco Sete Pronto E Vamos Vamos Lá Então Agora Aqui Eu Tenho Quatro Quatro Termos Por Função Então Eu Vou Ter Que Usar Porta Or De Quatro Entradas Vamos Vamos For For Input Or Vamos Procurar Aqui For Input Or Place Vamos Dar Aqui O nome Aos Bois Daqui É o Alt C Vamos Ver Aqui Vamos Lá Viu Pessoal Só pra ter um feedback Como é que está A definição Da Imagem Pra vocês Como é que está A definição Está bem definido Está dando pra enxergar Bem a imagem Do Circuit Maker Eu não tenho como ver Porque a minha banda Está ocupada com a transmissão Se eu for abrir aqui O O Tweet Vai travar O Pedro For Tá ok Beleza É porque é a primeira vez Que a gente usa Essa plataforma Então Eu preciso desse feedback Inicial Depois a coisa Normaliza Então aqui É B É É Aqui é o A Ok Deixa eu ver Aqui Não precisava ter feito Tão grande Aqui Não sei por que Que eu fiz Faço tão grande Aqui É medo De não Caber Vamos Cortar Aqui Agora Pessoal É só fazer A pescaria Aqui Seguindo ali As listas De Min Termos É só seguir O somatório De Min Termos Mas antes Vamos colocar Aqui o display Vamos já Colocar o display Aqui Duplicate Vamos colocar aqui Vamos lá O Alt C É o mais Significativo Ok Vamos lá Então o Alt C É o 4, 5, 6, 7 4 5, 6, 7 O Output B É o 2, 3, 6, 7 2, 3, 6, 7 E o Alt A São os ímpares Peraí que ficou errado Aqui Pessoal Se vocês perceberam Que vocês estão podendo Olhar o ponteiro do mouse No Google Meet Não era possível O Google Meet Ele errava O azimuth Para o ponteiro do mouse Lembra? Agora aqui Vocês podem ver O ponteiro do mouse Então fica bem mais fácil Para vocês acompanharem a aula Vamos lá O fato pessoal É que o Google Meet Não é uma plataforma Para aula O Google Meet É uma plataforma Para reuniões Então para reunião Ele é bom Mas ele não se propõe A ser um ambiente de aula Por isso que ele é tão fraco Para aquilo que a gente precisa Vamos rodar aqui Vamos ver Vamos lá Zero Um Dois Três Quatro Cinco Seis E sete Maravilha Deixa eu beber minha água aqui Agora Olha só Algumas considerações Pessoal Olha só O bit menos significativo Vamos colocar aqui O bit menos significativo Ele sempre fica alternando Pula um Pega outro Pula um Pega outro Pulou esse Pegou esse Pulou esse Pegou esse Pulou esse Pegou esse Então ele vai de um em um Agora o O segundo bit Ele vai de dois em dois O terceiro bit Vai de quatro em quatro Então o terceiro Que é o bit mais significativo O macete aqui É que ele vai pegar A parte de cima A metade superior Então depois que você pega Esse truque Esse macete Aí fica fácil Construir qualquer outro Circuito Codificador E outra coisa Pessoal Olha só Se eu ligar duas Entradas ao mesmo tempo Vai dar problema Pode dar algum Algum problema aí Tá vendo aqui Então você não pode Ligar duas Entradas ao mesmo tempo E também você não pode Deixar assim Sem nenhuma Entrada ativada Tem que ter sempre Uma Ativada E pessoal Onde que na prática É usado Esse circuito É usado Na prática Ele é usado Nos Nos Codificador É Perdão Em automação Distrial É usado Nos codificadores Mecânicos Que são São feitos Para Como se fosse Um Identificador De uma Posição física Então imagine O seguinte Olha só Imagine que aqui Você tem o trilho De um Carrinho Por exemplo Pode ser o carrinho De uma máquina Industrial Um Guindaste Industrial Por exemplo E esse carrinho Que anda nesse trilho Ele tem Oito Posições Ele tem Oito Sensores Cada Chavinha Dessa aqui Está ligada A um sensor De posição Ok Então o seu sistema Ele consegue Identificar Oito Posições Agora Quais são As premissas Que nós temos Pessoal A primeira Premissa É que o carrinho Sempre está aqui Ok O carrinho Ele não pode Estar ausente Então A primeira Premissa Do encoder A primeira Premissa Vamos colocar aqui Premissas Premi Aqui Existe Uma Entrada Ativa Tá Então Lembra do trio O carrinho Ele tem que estar aí Então Tem um sensor Ativado Ok E a segunda Premissa É que o carrinho Não pode estar Em dois lugares Ao mesmo tempo Ok Então o carrinho Não pode ativar Dois sensores Ao mesmo tempo Então É Existe Existe Somente Uma Entrada Ativa Ok Então Essas que são As duas Premissas Do encoder Do codificador E se você Entrar No Aí no No navegador E digitar Encoder E mandar Ver Em imagens Aqui Deixa eu Colocar Em imagens Aqui Imagens Espera aí Só um minutinho Deu uma travadinha Básica Aqui Deixa eu Deixa eu Compartilhar Para vocês Agora dá Agora Ficou tudo Muito mais fácil Aqui Ué Ele não Compartilhou Olha lá Então pessoal É isso que você Está vendo Está vendo aí Parece um Potenciômetro Mas não é Um potenciômetro Isso daqui São Codificadores Para equipamentos Então A sua impressora Com certeza Tem um negócio Desses aqui Então Quando Quando o cara Desmonta a impressora O cara Vê um negocinho Desses Ele pensa Que é um motor Ele pensa Que é um motorzinho Mas não é motor É um encoder Isso daqui Tem muito também Em plotter Tem em 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 Scanner Tá E Também Em equipamentos Industriais Tá Então O que que é O encoder Aqui Aqui Ele é um encoder Nesse caso Ele é giratório Vamos ver Aqui ele tem Aqui uma Deixa eu ver Aqui Se tem uma Tabelinha Aqui 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 Ele tem um código Aqui Mas O fato é o seguinte Pessoal O fato É que Alguns modelos São sem fim O sem fim É outra história Pessoal Tipo Usado em mouse Aqueles mouses Antigos Com bolinha O encoder Sem fim É outra história Mas aqui Eu estou falando O encoder Que tem começo E fim Tá Então Cada posição Angular É É um número Binário Que ele vai Colocar na saída Então Ele tem a saída Binária Aqui Então Ele vai Te dar Um número Binário Na saída Proporcional A posição Aqui Angular Desse negócio Então Ele acaba Sendo um Sensor Da Posição Angular Desse negocinho Aqui Isso daqui É muito usado Pessoal Então Qualquer um Que quiser Trabalhar Com Com Máquinas Digitais Sistemas Mecânicos Controlados Digitalmente É por aqui É dessa Forma Aqui Tá E também Você pode ter Alguns casos O encoder Acoplado Com o motor Tá Então Por exemplo O Aqueles Agora Não vou Saber lembrar Mas Você pode Também ter O encoder Junto com o motor Tá Aqui Nós temos Um O sistema De codificação Óptica Aqui do encoder Mas aqui Deu uma travada Porque a minha Banda Tá toda Ela consumida Pelo navegador Então Paro Aqui Vou ter que Voltar Aqui Vamos lá Deixa eu parar De compartilhar Aqui O Firefox Porque ele Deu uma Travada Porque a Banda Tá Supercarregada Aqui Pronto Deixa eu Fechar O Navegador Eu acho Que o meu Navegador Travou O meu Firefox Eu acho Que ele Travou Que pena Acho Que eu Já sei Por que Porque Eu esqueci O tweet Aberto Segundo plano Ele começou A pegar Minha Transmissão Que cabeça Viu Só que Eles E o seguinte Comete No começo Então Agora Eu não posso Mais usar O navegador Mas pelo menos Aqui O Streamlabs Tá Funcionando Deixa eu ter um feedback Alguém Coloca Dá um ok Se tá funcionando A live Alguém Põe um ok Se tá funcionando A live Tá ok Alguém escreve No chat Tá 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 ok Ótimo É porque O Firefox Capotou Aqui Viu Firefox Tá Tá Travadão Aqui Não Não consigo Mais operar Ele Que pena Viu Não consigo Nem Nem matar O processo Aqui Que pena Aqui Gente Que pena Deixa eu tentar Matar Aqui O Firefox Close Window Tentar matar Porque senão Ele vai consumir Performance Nossa Aqui Pronto Fechei O Firefox Pelo menos Ele liberou Performance Aqui pra gente Então aquela Nossa sala Do Google Meet Lá já era Tá pessoal Já era ali A salinha Do Google Meet Porque o Firefox Capotou Já era Eu nem abri Outra janela Aqui Mas vamos lá Vamos prosseguir Aqui então Então Vocês já entendem Então pra que serve O encoder Agora pessoal Existe um chip Um chip Um chipzinho Que você Você pode comprar E aqui Eu vou abrir Eu vou Eu vou abrir a janelinha Aqui porque eu vou Precisar do Firefox De novo Tomara que ele Não Não Venha zoado Aqui Vamos ver Eu queria mostrar A foto do chip Do encoder Pra explicar Um lance Interessante Que é o seguinte Pessoal Esse encoder Que nós vimos Aqui Ele é bem Simples Porque ele não tem Proteção Contra Entrada inválida Então agora Pra proteção Contra entrada inválida Existe o Priority Deixa eu ver aqui Vamos ver aqui Imagens Deixa eu ver aqui Eu não vou passar Pra vocês pessoal Porque não dá tempo É muita matéria Pra muito pouco tempo Então infelizmente Não vai dar aqui Mas tá ali O que que é O pessoal O encoder De prioridade Ele é imune A erro Então o que acontece Se você Aciona duas entradas Ao mesmo tempo Ele vai Selecionar A maior delas Ou a menor delas Dependendo do caso Tá Então todos os chips Comerciais De codificador São do tipo Prioridade Olha aqui Quando você tem Um sistema desses Aqui Aqui Onde a mecânica Aqui Quando você tem Um sistema desse Onde a mecânica Impede você De acionar Duas entradas Ao mesmo tempo Aí você não Precisa usar O priority encoder Você não precisa Porque a mecânica Aqui ela já Te protege De uma entrada inválida Mas se não é Esse o caso Aí você tem que usar Um codificador Aqui ele já falou É o 74LS148 Vamos colocar aqui Vamos digitar aqui 74LS148 Vamos ver Enter Vamos ver aqui Imagens Olha lá Está aqui o chip Do codificador Tem para comprar Você pode pegar Na internet Então aqui nós temos A tabelinha Verdade dele Aqui Eu não vou explicar Porque não dá tempo Tá pessoal Tem muita coisa Para ver pela frente Aqui tá Mas depois Vocês podem pesquisar Aí tá Ver aí As informações Do chip Existem também Outros Outros modelos Aí Tá Aqui tem até O segredinho Interno Que não é difícil Não tá pessoal É porque Falta tempo Mesmo Não dá tempo De a gente ver Tudo aqui tá Mas não é Difícil não tá Depois eu vou Lançar na nossa Postilha tá Um capítulo Sobre esse Circuito aqui Tá O codificador De prioridade Ok Mas aqui Para nós aqui É só Informativo Só para saber Que existe Ok Então é Todos os chips Comerciais De encoder Todos eles são De prioridade Ok Agora Vamos voltar aqui Para o Circuit Maker Cadê aqui O Circuit Maker Tá Aqui Agora vamos fazer Aqui O BCD O BCD É muito importante Também tá Porque ele é muito usado Só que o BCD Tem um problema É que ele não é Uma potência de 10 Né Ele vai ter 10 entradas Aí vai dar Uma pequena Complicada Aqui Mas é só Saber lidar Com o negócio Vamos ver Então Será que vai caber Aqui na tela Eu posso apagar Esse daqui Já Vamos apagar Isso aqui Ah Pessoal Antes de apagar Esse cara Aqui Eu queria mostrar Para vocês o seguinte Que se eu ligar Um encoder Em um Se eu ligar Um decoder Perdão Se eu ligar Um encoder Num decoder Eles se anulam Vamos salvar Com outro nome Aqui Pera aí Porque já lotou Aqui Ah Vamos ver Aqui É STU Ok Vamos lá Apagar Isso aqui Vejamos 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 Vamos pegar Isso aqui Vamos mover Isso aqui Está muito junto Ali Ok Vamos pegar Aqui Isso aqui Vamos copiar Ali CTRL C E CTRL V Aqui Vamos dar um zoom Aqui O que vai acontecer Aqui Se eu ligar Um no outro Vai anular Porque eu vou Converter De binário Para decimal De decimal Para binário Ah Então A entrada Vai ser igual A saída Vamos ver Aqui Vamos Tirar Aqui Vamos juntar Aqui Move Só que eu coloquei Na ordem Inversa Ah não Está na ordem Correta Aqui Vamos lá Pega Aqui Pega Aqui Pega Aqui Pega Aqui Vamos lá Por que Eu estou mostrando Isso daqui Pessoal Porque Esse circuito Aqui É aquele Conversor De código Que a gente Viu no começo Da aula E que a gente Viu Nas primeiras Semanas Só que Aqueles conversores Eles Mudavam a ligação Que eu estou Fazendo aqui Porque a ligação Que eu estou Fazendo aqui É a ligação Básica A saída Aqui Era estar Espelhando A entrada Mas Se eu fizesse Uma conexão Diferente Aí eu teria Aqui Um outro Conversor Conversor Aqui De código Diferente Que é o que a gente Fez no começo Lá Cadê aqui F4 Vamos apagar Isso aqui Depois eu pego Lá no outro F4 Vamos ver Aqui Se ele vai Ficar Espelhado Vamos lá Olha lá A entrada É igual A saída Está vendo Porque ele Converte Para decimal O binário Para decimal Depois o decimal Ele converte Para binário De novo Está vendo Agora Aqui Eu tenho A minha Programação Nesse bloco Se eu mudar Essas ligações Eu vou ter Um outro Código Que é o que a gente Fez no começo Do curso Beleza Pessoal Tranquilo Vamos salvar Isso aqui Agora Vamos Pegar lá O anterior Cadê O anterior Está aqui F4 F4 Vamos apagar Isso aqui Vamos dar Um F4 Vamos salvar Com outro nome Save as RST U Depois Do u E a letra V Pronto Agora Vamos acrescentar Aqui Ele vai até 10 Vamos melhorar Isso aqui Então Agora Eu vou ter Quatro Variáveis Vamos lá Vamos lá Então Aqui Vai ser O meu Alt Alt B Então Zero 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 Opa Opa O que aconteceu Aqui Socorro O que aconteceu Aqui Agora sim Que doideira Que eu fico colocando Zero ali Agora vem o próximo Aqui Que é o Oito Um Zero 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 Nove Um Zero 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 Pronto O encoder BCD Então Aqui Vamos colocar O Alt D Somatório De mintermos Opa Aqui está errado Um Aqui Então O Alt A Ele pega Aqui O Nove O Alt B Ele não Pegou Nem o Oito Nem o Nove Então O Alt B Não mudou O Alt C Também Não mudou O Alt D Ele pegou O Oito E o Nove Então Aqui Ele é O Oito E o Nove Ok Aqui Está Nossa Tabela Agora Vamos Deconstruir Aqui Só que Agora Eles são Diferentes Eu tenho Um De Cinco Entradas Uma Orde De De Duas Entradas Então Agora Ficou Irregular Aqui Não Ficou Bonito Aqui Não Ficou Harmonioso Vamos Lá Vamos Pegar Aqui Move Colocar Mais Mais Duas Ctrl C Ctrl V Ok Então Aqui Aqui O Input Oito Aqui É O Input Nove Pronto O Alt C E o Alt B Não Vou Mudar O Alt O Alt A Ele Vai Mudar Aqui Ele Vai Ter Que Ter Mais Uma Entrada Aqui Vai Pegar O Nove Deixa Eu Ver Aqui Agora Que Eu Vi Aqui Que Eu Vou Ter Que Aumentar Isso Aqui Vou Aumentar Aqui Senão Não Vai Caber Vamos Lá Ajeitar Aqui Vocês Perceberam Que Eu Estou Eu Estou Eu Estou Sempre Falando Porque Eu Assisti A Muitos Tutoriais De Streamers Gamers Eles Falam Que Você Nunca Deve Ficar Em silêncio Você Tem que Estar Sempre Falando Ali Que É Para Manter O Pessoal Atento E É Uma Dica Que Vale Para Salário De Hora Também Porque O Silêncio Do Professor Pode Levar Aluno A Se Distrair Com Alguma Outra Coisa Aqui Turminha O que Eu Tenho Que Fazer Aqui Vou Acacetar Uma Outra Porta Aqui Não Vai Vamos Vamos Lá Aliás Pessoal Fica A Dica Valorize O Trabalho Desses Streamers De Game Porque É Difícil Para Caramba Você Ficar Por Duas Três Horas Falando Sem Parar E Ao Mesmo Tempo Jogando Lá Dá Uma Estafa Mental Terrível É Um Cansaço Por Exemplo Se Eu Fosse Dar Essas Aulas Aqui Em Silêncio Sem Abrir A Boca Seria Tranquilo Seria Super Light Agora Ficar Falando Enquanto Você Faz As Coisas É É Um Estresse Brabo Tem Que Ter A habilidade E Quando Termina A A Você Está Exausto Vamos Ver Aqui Eu Tenho Que Levar Para Abaixo Para Poder Colocar A Outra Portinha Lá Colocar Aqui Deixa Eu Ver Aqui Pronto Agora Aqui Pega Uma Portinha Dessa Aqui E Vou Levar Aqui Para Cima Esse Daqui Vai Ser O Meu Alt D Aqui Vamos Lá Alt D Ok Vamos Lá Ele Pega Aqui Os Min Termos 8 E 9 Min Termo 8 Min Termo 9 Agora Aqui Vamos Pegar O Display Levar Para Cima Aqui E Faz A Conexão Aqui Vamos Ver Se Vai Funcionar Aqui Lá Vai Tomara Que Dê Certo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 E 9 Pronto Funcionou Vocês perceberam Pessoal Que o input Zero Ele sempre Fica Sem ligar Em nada Aqui E é assim Mesmo Tá Pessoal Se você For Construir Uma Máquina Usando Esse Circuito Você vai Ter que Deixar O sensor Sem Ligar Em Nenhum Nenhum Mesmo É Assim Mesmo Ok Pessoal Você coloca O sensor Para Não Ser Usado Ok Alguma Dúvida Aí Pessoal Podemos Ir Agora Para A Versão De Análise De Un De zeros Então Vamos Fechar Aqui Deixa Eu Fazer Um Copy Paste Lá Do Outro Deixa Eu Ir Aqui No Anterior Aqui Vamos Fazer Um Copy Paste Aqui Espera Aí Aqui Edit Copy Vamos Pegar Aqui Edit Paste Pronto E Vamos Lá Vamos Beber Uma Água Aqui Vamos Lá Agora Aqui Eu Quero Usar Entradas Ativas Em Nível Baixo Nível Baixo Vamos Lá Então O que Vai Acontecer Agora Que Eu Vou Usar Os Max Termos Vamos Ajeitar Aqui Então Agora Que Produtório De Max Termos Eu Vou Olhar Os zeros Peraí 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 Não Pessoal O que Eu Fiz Aqui Gente Peraí Não Tá Certo Pessoal A gente Pode Falar Em Termos Porque Aqueles Inputs Poderiam Vir De Um Decoder Então Se Os Inputs Tivessem Vindo De Um Decoder Seriam Realmente Min Termos E Max Termos Não Tá Errado Não Tá Embora Não Fique Visível Aqui Tá Embora Não Fique Claro Aqui Então Onde Tem Zero Aqui Tem Zero Aqui É o Max Termo Zero Max Termo Um Aqui Então Max Termo Zero Max Termo Um E Aqui Max Termo Zero Max Termo Dois Zero E Dois Na Verdade É o Complemento Do Outro Lá É o Complemento Da Análise De Uns Né Pessoal Então Vamos Aqui Ligar Lá Vai Então Aqui É o Max Termo Zero Max Termo Um E aqui Max Termo Zero Max Termo Dois Vamos lá Vamos ver Ah Pessoal Aqui É tudo Invertido Como ele É de Nível Baixo Então Tem que Ficar Tudo Em Um Aqui Tem que Ficar Tudo Em Um Aqui Somente Um deles Pode Ir Para Zero Vamos Lá Tem Coisa Errada Aqui Zero Opa Opa Não está Funcionando Socorro Ah Ah Mas é Claro Aqui É Produto Produto Então Aqui Tem que Ser End Browse Digital Basics Gates To Input End Vamos Tirar Aqui Vamos Colocar Aqui Eu Vou Dar Um Nome Certo Aqui É O Alt 1 Output 1 E Aqui Vamos Duplicar Aqui Esse Aqui Vai Ser O Output 2 E Vai Cidera Aliás Output Zero Que Viagem Pronto Salvar E Run Vamos Vamos Ver Aqui Zero Um Dois Três Ok Beleza Lembrando que Isso daqui É inválido Você não poderia Deixar ele Aqui Sem nada Ligado Ok Pessoal Beleza Tranquilo Aí Deixa eu Fazer uma Coisa Aqui Deixa eu Dar um Um Stop No No Rec Pronto Voltei Aqui Porque Já Estava Dando Quase Uma Hora De Gravação Aqui Local E Me Dá Medo De Ele Bufferizar Isso Aí Travar Tudo E Eu Perder A Gravação Então Prefiro Fazer Uma Pausa Na Metade Da Aula Para Iniciar Um Outro Arquivo Aqui Vamos Lá Agora Vamos Por De Três Entradas Aí Tranquilo Depois A Pegou A Ideia Aqui Ah Pessoal Tem Mais Um Erro Aqui As Entradas São Ativas Em Nível Baixo Então Aqui Tem Que Renomear Isso Aqui Estava Errado Aqui Então Aqui É O Barra Input Zero Aqui Vai Ser O Barra Input Um Aqui Barra Input Dois E Aqui Barra Input Três Pronto Agora Sim Vamos Salvar Deixa eu Lá no Outro Fazer O Copy Paste Para Ganhar Tempo Deixa eu Ir Aqui Nesse Daqui Cadê Aqui Vamos Pegar Esse Aqui Edit Copy Vamos Lá Voltar Para O Outro Ok Vamos Sai Aqui Edit Paste Pera Aí Ok Edit Paste Aqui Vai Ser O 3 Para 1 8 Para 3 Ok Primeira Coisa Que Fazer Aqui É Renomear As Entradas Tem Que Colocar Barrinha Na Entrada Aqui No Nome Porque Ativa O Nível Baixo Vamos Lá Dá Trabalho Fazer Isso Aqui Para Todos Eles Mas Tem Que Colocar Porque É O Nome Oficial Vamos Lá Edit Device Deira Está Aqui 5 Faltam Mais 2 6 6 Input 7 Pronto Já Vamos Salvar Aqui Agora É Só Pegar Aqui A Análise De De Zeros É Só Buscar Lá Os Zeros Então É Produtório De Max Termos Vamos Dar Um Nome Para Todos Eles Aqui Produtório De Max Termos Então Os Zeros Na coluna C Estão Nas Posições 0 1 2 3 Os Zeros Na coluna B Estão Nas Posições 0 1 4 5 5 Os Zeros Na Coluna A Estão Nas Posições 0 1 Opa 2 4 6 Pronto Agora Aqui Então É Só Fazer A Programação Vamos Apagar Aqui E Vamos Lá Então No Alt C Eu Pego Os 4 Primeiros Vamos Lá 4 Os 4 Primeiros Não Os 4 Da Esquerda Ok Agora Aqui Eu vou De 2 Em 2 Não Não Sim Sim Não Não Sim Sim Agora Aqui Eu vou Pulando De 1 Em 1 Peraí 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 Tudo errado Tudo errado Apaga Tudo Perdeu Perdeu Vamos Lá Estava Tudo Errado Vamos Lá 0 1 2 3 Deixa eu Ver Quantas Pessoas Aqui Nós Temos Aqui Na Live Estamos Com 8 Pessoas Bacana É É Chato Que Ele Não Me Dá O Número De 8 Aqui Ele Não Me Dá Esse Número Eu Tenho Que Ver Aqui O O O Tem Contar Aqui Isso Que É O Chato Estão Que Ele Me Fala Que Em 8 Usuários Aqui Da Live Mas Aqui Na Na Parte De Viewers Ele Me Dá 2 Não Entendi Por Que Só Aprender O Que Ele Quer Dizer Com Isso Vamos Lá Vamos Seguir Aqui Então Aqui Ele Vai De 1 1 Eu Odeio Quando Ele Erra Assim Vamos Lá Vamos Reiniciar Aqui Acho Que Aqui A gente Já Vai Encerrar Esse Assunto De Encoder Já Vamos Entrar Aqui Em Outro Assunto Ok Peraí Agora Opa 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 Não Isso Daqui É O É O A Gente Estou Errando Aqui Por Distração Aqui Toda Hora Vamos Lá Vamos Lá Não Consigo Parear Aqui Pronto Vamos Lá Então Aqui Ele Vai De 2 Em 2 Pega O 0 Pega O 1 Pula O 2 Pula O 3 Pega O 4 E Pega O 5 Pula O 6 E Pula O 7 Pronto Vamos Ver Se Vai Funcionar Vamos Salvar E Roda Opa Peraí Tem que Colocar Tudo Em 1 Aqui Porque Ative Nível Baixo Vamos Colocar Tudo Em 1 Aqui E Roda Vamos Lá 0 1 Opa Tem coisa Errada Aqui Ah Não Esqueci De trocar Essas Portas Aqui É Porta End De 4 Entradas Ai Que Cabeça Gente Vamos Lá Vamos Lá Digital Basics Cadê Aqui A For Input End Place Vamos Lá Esse Daqui É O Meu Alt C Vamos Deixar Aqui Duplicate Ajeitar Aqui Duplicate Esse Daqui É O Alt A Esse Daqui É O Alt B Pronto E Vamos Lá Salvar E Rodar Vamos Lá Zero Um Dois Três Quatro Cinco Seis E Sete Pronto Maravilha Tudo bem Aí Pessoal Alguma Dúvida Aí Tranquilo Deu Pra entender Então O lance Do Do encoder O lance Do Codificador Podemos Ir Pro Pro Próximo Item Pessoal Então Vamos Lá Vamos Fechar Esse Daqui Vamos Pegar Aqui Um Novo Aqui Vamos Salvar Como Aqui Não permite Salvar Tem Começar Vamos Vamos Ver Aqui Os O Multiplexador Também Chamado De Multiplexer Mux O O Que Faz O O Multiplexador Ele Permite Você Escolher Uma Entre Várias Entradas Vejamos Vejamos Por Exemplos Aqui Vamos Pegar Aqui Device Browse Vamos Pegar Uma Chavinha Aqui Pegar Uma Chavinha Aqui Para Começar Um Exemplo Bem Simples Aqui Vamos Dar Um Zoom Aqui Então Esse Daqui Eu Vou Chamar De Input 1 Que É o Bit A Aqui Input 1 Bit A E Aqui Vou Pegar Outro Aqui Vai Ser Meu Input 1 Bit B Vamos Ver Aqui Input 1 Bit B Então Isso Daqui É a Minha Primeira Entrada Agora Vamos Até Colocar Um LED Aqui Para Sinalizar Aqui Para A gente Poder Enxergar O que Acontece Cadê Aqui Vamos Colocar Um LED Aqui Peraí Duplicate Opa O que Aconteceu Aqui Gente Vamos Lá Pronto Estes Aqui São Os LEDs De Monitura São Vamos Pegar Isso Aqui Agora Vamos Colocar Aqui Uma Outra Entrada Então Isso Daqui Vai Ser O Meu Input 2 Vai Cidera Input 2 Pronto Vamos Ver Se Eles Estão Funcionando Então Agora Eu Quero Levar Isso Daqui Para Para Uma Saída Então Vai Ter Ali Um Uma Saída Geral Para Onde Eu Quero Mandar Isso Daqui E E Pessoal Como É Que Eu Vou Fazer Isso Daqui Aí Você Pode Escolher Se Você Quer Trabalhar Com Com A Análise De zeros Ou Análise De Uns Tá Aí Vamos Começar Fazendo Aqui A Análise De De Uns Mas Observe O Seguinte Pessoal Que Eu Tenho Entradas Codificadas E Saída Codificada Então A Análise Que Eu Vou Fazer Aqui Ela Ela Vai Ficar Invisível Para Quem Vê De Fora Ok Então E Outra Coisa Pessoal Eu Tenho Aqui Circuitos Independentes Então O Circuito Da Variável A Ele É Independente Do Circuito Da Variável B É Apenas Duplicata Aqui Tem Autores Que Gostam Até De Deixar Separado Os Desenhos Dos Circuitos Para Cada Bit Porque Aí Fica Modular Mas Então Vamos Lá Como É Que Eu Vou Fazer Isso Daqui Pessoal Eu Vou Ter Que Usar Um Decoder Tá Então Aqui Vamos Colocar Aqui Vamos Colocar Aqui Um Texto Aqui Todo Mux É Vamos Lá Todo Mux É Controlado Por Um Decoder Deck Ok Então Aqui Se Eu Tenho Duas Entradas Então Aqui Eu Tenho Que Colocar Um Decoder Dois Para Um Aqui E Como É É O Decoder Dois Para Um Pera Aí Move Como É Que É O Decoder Dois Para Um É Uma Porta Not Né Browse Digital Basics Inverter Cadê Aqui Cadê O Inverter Aqui Rotate Place Aqui Está E Aqui Eu Tenho A Minha Palavra De Seleção Vamos Vamos Pegar Aqui Opa Vamos Levar Aqui Então Isso Daqui É O Meu Selection Seria O Input Selection Input Selection Vamos Vamos Aqui Agora Deixa Eu Ver Eu Acho Que Eu Vou Colocar O Not Tá Certo Vamos Deixar Assim Pera O Melhor Não Vamos Vamos Colocar Assim Vai Ficar Mais Fácil Para Vocês Entenderem Levo Aqui E Levo Aqui Pronto Então Isso Daqui É O Meu Decoder Vamos Digitar Aqui É O 2 Para 1 Deck Tá Aqui Meu Decoder Ok Agora O Que Eu Vou Fazer Eu Vou Usar Esse Decoder Como Sendo Um Chip Select Lembra Que Nós Vimos No Começo Do Curso O Chip Select Ele Usa Uma Porta Lógica Para Habilitar Por Meio Do Elemento Neutro Então Você Usa O Elemento Neutro Para Habilitar A Entrada O Chip Select Ok O Input Select Então Aqui Se Eu Quero Fazer Análise De Uns Aqui Meu Decoder Com Análise De Uns Vamos Tentar Com End Primeiro Depois A gente Tenta Com Or Tá Acho Que É Mais Fácil Já Ir Pondo Aqui A Porta Lógica Vamos Lá Digital Basics Gates To Input End Pessoal Por que Eu Vou Pegar Uma Porta To Input End Uma De Duas Entradas Porque Uma Entrada É Do Dado E A Outra Entrada É Da Seleção Ok Porque A Seleção É De Apenas Um Bit Então Vejamos Aqui Vamos Lá Vamos Lá Vamos Lá Vamos Lá Vamos Pegar Isso Aqui E O que Que Eu Vou Fazer Aqui Vamos Dar Um Zoom Aqui Olha só Gente Boa Aqui Essas Duas Portas Aqui Cada Uma É Para Um Desses Bits Aqui Ok Então Eu Pego Aqui Levo Aqui Pego Aqui E Levo Aqui Pronto Então Uma Entrada Da Porta É O Dado A Outra Entrada É Lá Do Decoder É Do Input Selection Ali E Aqui A Palavra A A Palavra 1 Eu Assiono Com O Input Selection Em 0 Que é a primeira Combinação Só que O 0 O 0 Manda Na Ent Então Eu tenho Que pegar O 0 Barra Que é 1 Porque Vai ser O elemento Neutro Da Ent Então Eu pego Ele Barrado Aqui Pronto Aí Está Agora Aqui Atrás Eu Faço Aqui O O Barramento Aqui É Onde Eu Vou Fazer A Programação Da Saída Ok Agora Aqui Por Motivo De Preguiça Eu Vou Fazer Um Copy Paste Aqui Eu Vou Apagar Isso Aqui E E Eu Vou Pegar Isso Aqui Vamos Dar Um Ctrl C Ctrl V Ctrl C Ctrl V Pronto Então Aqui Vamos Dar Um Nome Aqui Isso Aqui Out Input 2 2 E Aqui Também Input 2 Pronto Agora Aqui Pessoal Eu Tenho Que Mudar A Seleção Porque A Segunda Palavra Eu Tenho Que Pegar Com A Outra Opção Aqui Do Decoder Então Aqui Tem que Tirar Aqui Eu Vou Pegar Na Outra Opção Pronto Agora Aqui Eu Tenho Que Juntar Essa Palavra Aqui Começa Daqui E Aqui Pessoal Olha só Aqui Eu Tenho A Fiz Análise De Zeros Então Aqui Eu Tenho Produtos Porque É o Teorema Da Existência Da Unicidade Agora Aqui Eu Vou Usar Somas Que Seria O Teorema Da Existência Ok Lembrando Pessoal Que Isso Daqui Não É Min Termo Tá Por Que Não É Min Termo Pessoal Porque Aqui Isso Daqui É Uma Entrada Estocástica Areatória Tá Não É Uma Uma Variável Booleana Normal Ela Não É Estática Ela É Estocástica Tá Então Não Seria Min Termo Isso Daqui Mas A Teoria Da Unicidade Da Existência Continua Valendo Tá Pessoal Vamos lá Então Device Browse Digital Basics To Input Or Rotate Place Viu Pessoal Não Se Preocupe Se Você Não Está Entendendo Direito Porque A gente Vai Ver Vários Exemplos Tá E Depois Depois De Vários Exemplos Aí Você Vai Começar Entender Então Fica Tranquilo Sossegado Vamos Lá Não É No Primeiro Exemplo Que Você Vai Entender Tudo Aqui Pronto Tá Aqui Agora Aqui Eu Pego A Minha Saída Vamos Pegar Aqui Pronto Então Aqui Cadê Aqui Eu Tenho Meu Output Aqui Está Vamos Ver Aqui Como É Que Eu Vou Fazer Esse Daqui É O Bit Menos Significativo Podemos Ligar Assim Para Manter A Ordem Aqui Senão A Se Equivocar Ok Agora Tem que Fazer A Programação Lá Vocês Perceberam Turminha Que A Coisa Nunca Foge Desse Padrão Aqui Dessas Matrizes De Programação Você Tem Aqui A Matriz Entrada E A Matriz Saída Ok Então Vamos Lá Então Esse Daqui Esse Daqui É O Meu Deixa Eu Colocar Aqui Alt Alt Zero E Esse Daqui É O Meu Alt 1 Eu Coloquei Os LEDs Em Pé Aqui Para Ficar Mais Fácil De Comparar Com Esses Aqui Agora Olha só Aqui É A Minha Saída Zero Então Eu Tenho Que Pegar Os Bits Zero Peraí Só Um Minutinho Aqui Peraí Eu Chamei De A E B Vamos Renomear Aqui Pessoal Agora Que Eu Percebi Aqui Vamos Chamar De Zero E Um Vai Facilitar Para Vocês É O Bit Zero Aqui É o Bit Um Bit Um Aqui Também Bit Zero E Bit Um Pronto Ah Então É Só Pegar Aqui Aqui Tudo Que For Bit Zero Bit Zero E Bit Zero E Aqui Tudo Que For Bit Um Bit Um E Bit Um Ok Vamos Ver Se Funciona Vamos Salvar Vamos Salvar Vamos Dar Um Zoom Aqui Para Melhorar Tem 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 que Colocar Aqui O Nome R St U V W Próxima Letra Peraí Travadinha Básicas Ok Vamos lá E vamos lá Rodar Então 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 aqui O Meu Input Selection Está Em Zero Aqui Isso Quer Dizer Então Que Vou Pegar Peraí Vou Pegar Aqui A Primeira Palavra Aqui Vamos Ver Olha lá Ela Está Selecionada Olha lá Ok Vamos Ver A Segunda A Segunda Não Vai Para Saída Agora Vamos Mexer Aqui Mudei Agora Seleção Vamos Ver Olha lá Primeira Entrada Não Está Indo Para Saída E A Segunda Entrada Olha lá Está Indo Para Saída E A Primeira Não Funciona Ok Pessoal Deu Para Entender Aqui Então Vamos Fazer Mais Um Exemplo Maior Aqui Vamos Lá Vamos Dar Um Stop Stop Já Dei Stop Vamos Dar Um Zoom Para Fora Então Qual Que É O Nome O Nome Desse Circuito Que A gente Construiu Aqui Seria Um Circuito Ele É De Dois Bits Ele Tem Duas Entradas E Uma Saída Mux Pronto Está Aí Agora Se A gente Quiser Aqui A gente Pode Colocar Mais Um Bit Aqui Fazer Um De Três Entradas Três De Um De Três Bits Vamos Lá Vamos Colocar Aqui Como É Que A gente Vai Fazer Aqui Agora Vamos Temos Que Aumentar Aqui O Espaço Abraço Deixe Me Ver A gente Vai Ter Que Apagar Essa Parte Da Programação Vamos Tem Que Mudar Deixa Eu Ver Aqui Espera Não Isso Aqui Não Vai Ter Que Mudar Não Mas Vamos Aqui Provisoriamente Deixe Me Ver Quer Fazer Aqui Também Vou Apagar Isso Aqui Porque Eu Posso Fazer Um Duplicate depois lá. Aqui vamos colocar um X-Display, Digital Basics, não é o Displays, Digital Logic X-Display, tá aqui, então isso daqui é o meu input, vamos chamar de zero, vai input 0, 1, 2, pronto, aqui ó, input 0, aqui eu tenho que colocar mais uma, vou dar um zoom aqui, agora aqui ele vai ser de 3 bits, vamos ajeitar aqui, Duplicate, então esse daqui é o bit 2, OK, aqui está, vamos copiar tudo isso daqui, CTRL C, vamos chamar de input 1 e input 2 mesmo, para ficar igual ao outro lá, só que agora aqui ele é de 3 bits, então esse daqui é o meu input 2, input 2, OK, input 2, OK, aqui também é input 2, OK, agora vamos ver aqui, eu vou ter que colocar mais uma OR aqui, o display, né, ah, eu não copiei aqui o display, peraí, vamos fazer aqui as ligações aqui primeiro, OK, está aqui, esse daqui é o input 1, vamos ver aqui, V, CTRL V, OK, ficou meio apertado ali, né, vamos ver aqui, input 2, vamos mover isso aqui para baixo aqui, para ficar mais ornamentado aqui, vamos ver, caramba, por que que eu não consigo pegar o display ali, vamos lá, vamos lá, move, OK, agora aqui, vamos ter que pegar mais uma, mais uma portinha a hora aqui, né, vamos ajeitar aqui, e vamos duplicar aqui, duplicate, pronto, afasta aqui, afasta aqui, liga aqui, opa, vou ter que, aqui vamos colocar aqui um XDisplay na saída, duplicate, isso daqui é o meu output, output, OK, como é que eu vou ligar isso aqui, vamos ver, pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui, peguei aqui, OK, vamos dar um nome aqui, esse aqui é o Alt 2, cadê aqui, Alt 2, agora, vamos fazer a programação aqui, então, no Alt 0 eu pego, todos os bits 0, bit 0, bit 0, no Alt 1 eu pego todos os bits 1, bit 1, e bit 1, no Alt 2 eu pego todos os bits 2, bit 2, e bit 2, tem gente que gosta de colocar essas portas OR na horizontal, também serve, também dá, vamos ver se vai funcionar pessoal, vamos lá, vamos salvar aqui, colocar no, isso, vamos lá, lá vai, aqui eu estou, opa, eu errei a programação aqui, a programação está errada, aqui, aqui eu tenho que pegar o barrado aqui, vamos lá, vamos pegar o barrado aqui, barrado aqui, barrado aqui, vamos lá, vamos rodar, vamos lá, olha aqui, a primeira entrada, está ligada na saída ali, ok, agora vamos ver a, a segunda, a segunda não funciona, agora vamos mudar a seleção, pronto ali, agora peguei a, segunda, ok pessoal, tranquilo aí, deu para entender aqui, o lance aqui, agora vamos pegar um de, um de quatro entradas aqui, aí também acho que fica, pode esclarecer algumas dúvidas, deixa eu ver, X, aqui pronto, vamos apagar esse aqui, vamos ver aqui, ah, mas, deixa eu voltar para o anterior, que eu esqueci de, eu esqueci de, corrigir o nome lá, o nome estava errado ali, peraí, o label, aqui ó, aqui, não, aqui está certo, aqui ó, esse daqui de três bits, pronto, agora sim, agora vamos lá pegar o, esse daqui, agora o que eu quero fazer aqui, é, eu quero fazer ele de, quatro para um, quatro entradas, vamos apagar esse aqui, vamos ver, o que eu vou fazer aqui agora, vou ter que, duplicar essas entradas aqui, vamos tirar isso aqui, tudo daqui, vamos tirar tudo isso daqui, aqui daqui, move, deixa eu me ver aqui, agora, vamos estender aqui, essa, essa linha aqui, deixa eu pegar aqui, duplicate, vamos estender, por que que ele deu essa bolinha aqui, caramba, por que que ele deu essa bolinha aqui, não era para ter feito isso não, que, que doideira, ah não, só faltava ele ficar agora com, com um torolagem, para cima de mim, olha aqui ó, gente, inacreditável, mas que desagradável, vamos ter que, aqui mesmo, ele não, não permitiu que eu expandisse a linha, pessoal, que coisa desagradável, você não pode deixar aquelas bolinhas, aqueles nós marcados lá, porque eles são, pontos de simulação, no método numérico, pode dar erro, ah, deixa eu ver aqui, vamos, vamos zerar tudo aqui primeiro, vamos zerar aqui, reiniciar aqui, e vamos duplicar esse trecho aqui, vamos lá, apaga aqui, apaga aqui, e duplicate, vamos ver aqui, pronto, só que agora pessoal, temos um problema aqui, por que, a nossa programação aqui, ela é de, é, eu tenho dois bits de seleção, x, então apaga tudo aqui, vamos, vamos resolver esse problema aqui primeiro, vamos apagar aqui, agora, vamos ter que, que, ajeitar o negócio aqui, infelizmente, apaga tudo aqui, porque agora que nós temos, vamos, vamos ter, aqui, quatro linhas aqui, né, eu tenho, dois bits, aqui de, de seleção, então, agora aqui, a, a coisa ficou séria, estou quase que apagando tudo aqui, pessoal, é, não deu para salvar nada, infelizmente, não deu para salvar nada, vamos ver aqui, eu tenho aqui um, opa, não aceita, agora sim, ele é quatro para um, é um decoder de quatro para um, só que, pessoal, eu posso usar, no decoder, as próprias portas-entes, aqui da seleção do MUX, olha que legal, eu vou pegar aqui, isso daqui, ctrl-c, ctrl-v, boa tarde aí, Lucas Fonseca, vamos ver aí, eu vou apagar isso aqui, ué, cadê aqui, peraí gente, peraí, peraí, tá difícil, tá difícil, ah, vamos lá, vamos dar um zoom aqui, vamos chamar isso aqui de, bit seleção, S0 e S1, S0, e S1, pronto, aqui S0 e S1, agora, ao invés de usar aqui no meu decoder, aqui as portas, as quatro portas end, eu vou deixar as end junto com o MUX, então, olha só, eu tenho dois bits de seleção, S0 e S1, e eu vou ter um bit de dado, então, as minhas end, são de três entradas, vamos lá, device, digital basics, gates, three input end, place, vamos ver aqui, e são três bits, então, vamos colocar aqui, zero, duplicate, 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 zero, um, e dois, aqui, então, esses bits aqui, eles têm que chegar até aqui, como é que eles vão chegar? Vamos mover um pouco mais para baixo aqui, para não chocar com o display lá, está aqui, então, vamos lá, cadê isso daqui? Isso aqui vem aqui, espera aí, por que ele não pegou aqui no display? Que coisa desagradável, olha, o display não pegou aqui, agora pegou, vamos lá, aqui é o dado, apesar de que, vamos colocar o dado embaixo, eu acho mais legal colocar, mais legal colocar a seleção em cima, vamos colocar o dado sempre aqui na entrada inferior aqui, da porta, da porta, end, vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui, ok, aqui senão pode começar a confundir o pessoal aí, deixa eu ver aqui então input 0, input 0, então 0, 1, 2, 3, edit device data, input 0, agora temos que quadruplicar esse negócio aqui, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, Ctrl C, Ctrl V, cadê, 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 vamos ver aqui, pode ser assim, agora, vamos duplicar de novo isso aqui, vamos lá, duplicate, vamos ver aqui, ok, vamos deixar aqui assim, então esse daqui é o meu input 1, ficar renomeando isso daqui é chato para caramba, na lousa é bem mais fácil, e aqui também deu um erro aqui, a gente vai perder muito tempo aqui, de repente eu vou até deixar para lá esses labels aqui, se não a gente vai perder um tempão aqui com esse negócio aqui, input 0, aqui também, pessoal, eu não vou renomear esse negócio aqui não, porque a gente vai perder um tempão aqui da nossa aula pessoal, olha aqui, eu não consigo pegar esse cara aqui, puxa vida gente, que difícil aqui, input, input 1, mas por que que está errado ali gente, cadê aqui, ah, faltou o 1 ali, input 1 aqui, pronto, ah não pessoal, eu não vou renomear os outros não, então aqui é input 2, aqui é input 3, ok, senão a gente vai perder um tempão dessa aula com bobagem aqui, com esses rótulos, ah, agora aqui, aqui vem a programação, então aqui é o 00, é o do decoder lá, então é, é, deixa eu ver aqui, barrado, tem que lembrar do decoder 2 para, 2, perdão, o decoder 4 para 1, tá, aqui a gente viu no começo do curso, tá, então aqui é, é, entrada 0, então ele é a, a barra, é seleção, seleção 1, barrado, vezes seleção 0, barrado, aqui, vamos pegar aqui tudo no S1 aqui ó, que é, é o S1 barrado, aqui é o S1 direto, me arrependi de fazer esse circuito grande aqui, viu, estamos perdendo aqui um tempão aqui, e eu queria aí, é, mostrar o, 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 o inverso de análise de zeros, para a gente encerrar esse assunto aqui, para na próxima aula entrar direto no Demux, então eu vou começar a correr aqui, eu vou parar com toda essa narração aqui, porque agora não vai dar tempo, vamos lá, caramba, que grande que ficou esse circuito aqui, meu Deus do céu, se arrependimento matasse, pronto, agora aqui eu tenho que juntar aqui, são quatro palavras, então são portas OR, de quatro entradas, então são três portas OR de quatro entradas, vamos lá, gates OR, rotate, três entradas, ok, peraí pessoal, deixa eu só, só olhar um negócio aqui, peraí, tá, um barulho lá fora, só um minutinho que eu já volto aí, peraí, então é só, desculpe a interrupção, tá. é que estava um barulho suspeito lá fora e eu precisei olhar, realmente. Eu não estava conseguindo me concentrar na aula, com a preocupação com aquele barulho lá fora. Mas vamos lá. Não era nada, ainda bem. Vamos pegar aqui. Vamos rápido, rápido aqui. Estamos com pouquíssimo tempo. Vamos lá. Deixa eu correr aqui. Duplicate aqui. E esse daqui é o nosso output. Ok. Vamos lá, então. Aqui é o bit 3, bit 2, bit 1, bit 0. Ai, ai, por que ele pegou aqui, gente? Vamos lá. Vamos ajeitar aqui. Vamos ajeitar aqui. Vamos aqui pegar aqui. Vai ficar feio assim mesmo, tá? Agora não dá tempo. Aliás, aqui podia ter feito menor aqui. Que vacilo. Mas vai assim mesmo porque eu quero apresentar o MUX invertido aqui com as portas invertidas. Por que ele não pega? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 0 aqui, deixa eu colocar rápido aqui, 0, aqui eu tenho o 1, então é só fazer a pescaria lá. E aqui o 2, pronto, então vamos lá, trabalho de pescaria, então o 2 aqui ele vai pegando aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui, o problema é a pontaria que tem que ter aqui para fazer isso, vamos pegar aqui os bits 1, pega aqui, olha só, quando a gente quer que pegue, não pega, vamos lá, tá difícil aqui, não consigo pegar o negócio ali, ok, ele até, fica até um circuito bonito de ver, ele fica harmonioso, aqui os bits 0, forma ali a escadinha ali, a diagonal, opa, gente do céu, a pontaria que está ruim, vamos dar um zoom para fora, opa, ficou longe aqui, vamos ver aqui, vamos rodar então, deixa eu ver aqui, lá vai, roda, vamos ver aqui, está selecionando a palavra 0, vamos ver aqui, coloquei 2 ali, não foi, ah, o famoso mau contato aqui da vida, só para infernizar aqui, só para infernizar a nossa vida aqui, vamos ajeitar aqui, pronto, vamos ajeitar aqui esse mau contato aqui, ok, e vamos ajeitar aqui esse mau contato aqui, pronto, vamos dar um zoom para fora, e vamos lá, salva, reinicia, roda, vamos lá, o 2, olha, o 2 continua não indo para a saída, o que eu fiz aqui, gente? Espera aí, ah, era para ter usado porta-ord de 4 entradas, porque eram 4 aqui, né, eram 4 aqui, ah, tudo bem pessoal, então já que eu errei aqui, ó, então fica sendo aqui um MUX 3 para 1 aqui, pronto, resolvido aqui, pronto, 3 para 1 aqui, está resolvido, manda esses caras aqui, ó, para longe, manda para a lua aqui, ó, vai embora, suma tudo aqui, pronto, ó, ficou MUX 3 para 1, xiii, mas a programação aqui ficou trocada aqui, né, porque ele não bateu 0, 0, mas tudo bem, ok, então aqui, ó, 0, 1 aqui, ele vai pegar aqui o input 1 aqui, vamos lá, roda, vamos ver aqui, olha lá, está com o input 1, vamos pegar o próximo endereço aqui, aqui vai pegar o próximo aqui, ok, beleza, e agora aqui o último endereço aqui na seleção vai pegar esse cara aqui, pronto, funcionou, maravilha, deu aquela distração lá, salvou, ok, agora vamos, temos aqui 4 minutinhos aqui, vamos pegar o outro aqui que eu quero mostrar o MUX com análise de uns, pode ser daqui, análise de zeros, pode ser daqui mesmo, deixa eu ver aqui o que tem aqui, então, vamos fazer aqui mesmo, pessoal, vamos inverter esse circuito aqui, pessoal, agora, vamos inverter, vamos pegar ele aqui, Ctrl C, Ctrl V, vai ser o mesmo MUX, só que agora eu vou inverter a lógica dele, vou usar análise de zeros, ah, então, olha só, a primeira coisa que eu faço aqui, ó, é que agora aqui eu vou ter que trocar aqui a programação aqui, vamos pegar a programação aqui, vou inverter a programação e eu vou também usar aqui a porta ORJ, tá aqui, Ctrl C, Ctrl V, deixa eu tirar aqui o rótulo, Rotate, não funciona? Sim, não funciona aqui o Rotate, pronto, tá aqui, ah, deixa eu ver, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, 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 gente, a pontaria tá ruim aqui, vamos dar um zoom aqui, vamos dar um zoom, vamos lá, pontaria tá ruim aqui, nem dando zoom aqui eu consigo, você Ctrl V, Ctrl V, pronto, vamos pegar isso aqui aqui, e dá um Ctrl V aqui embaixo, pronto, agora, aqui a programação, ela vai ficar invertida, então, aqui, ó, se antes eu peguei o barrado em cima, agora eu pego o não barrado em cima, vamos lá, deixa eu correr aqui, não barrado, não barrado, não barrado, e agora eu vou pegar o barrado, 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 pessoal, depois vocês peguem a apostila, porque na apostila tem isso daqui feito de maneira muito mais detalhada, agora, aqui, ó, aqui eu vou ter que trocar também essas portas aqui, né, ó, vou ter que pegar aqui a porta Indy aqui, né, agora eu fio do produto de somas, né, então, cadê a Indy aqui, pega aqui uma Indy, manda pra cá, manda pra cá, vamos dar um Rotate, 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 não foi ainda assim, pronto, agora tem que encaixar aqui, vamos encaixar aqui, vamos lá, encaixei, encaixei, encaixei e encaixei, apesar de que ele não deu contato aqui, né, pronto, vamos dar um zoom pra fora, agora, será que ele vai funcionar, pessoal, vamos ver, lá vai, é, Run, vamos ver aqui, tá selecionando o de baixo aqui, ó, ó lá, ó, tá indo, ó, agora vamos selecionar o de cima, ó lá, ó, funcionou, olha que maravilha, né, então, pessoal, veja que os dois multiplexadores funcionam do mesmo jeito, então, pra quem olha de fora, é igual, não muda nada, então, quando você compra um chip multiplexador, você não sabe se é o da direita ou se é o da esquerda, você não sabe, porque é totalmente invisível pra quem vê de fora, porque nós não temos nenhuma comunicação decodificada, aqui, então, é, é, pro usuário, é exatamente a mesma coisa, não muda nada, tudo bem, pessoal, ó, já são 5 e 5, alguma dúvida aí, no chat aí, pessoal, como é que tá aí, no chat alguma dúvida? Podemos encerrar a aula, pessoal? Bom, então, nenhuma dúvida, podemos, então, encerrar por aqui a nossa aula. Então, pessoal, até a próxima aula. Tchau!